10 Países que Mudaram de Nome 10. Abissínia Abissínia foi um império que existiu de aproximadamente 1270 até 1974, quando a monarquia foi deposta por um golpe de estado. Após isso, ela passou a se chamar Etiópia. Foi na sua época o mais antigo estado do mundo e o único a resistir com sucesso a partilha da África pelas potências coloniais do século XIX. 9. Bostutolândia Bostutolândia era o nome dado ao Lesotho até 1966, quando o país alcançou sua independência e trocou de nome. 8. Birmania Oficialmente, trocou de nome para Mianmar em 1989. A mudança foi reconhecida pela ONU, porém, alguns países como Estados Unidos e Inglaterra não reconheceram a mudança. 7. Malaya Este país mudou seu nome para Singapura em 16 de setembro de 1963. Possuía esse nome por estar localizado na península de Malaya. 6. Rodésia A Rodésia era chamada por esse nome até 1980, quando teve seu nome trocado para Zimbábue. 5. Sião No ano de 1939, o país de Sião mudou seu nome e hoje o conhecemos como Tailândia. 4. Samoa Ocidental A Samoa Ocidental, localizada na Oceania, trocou seu nome para Samoa em 1998. 3. Zaire Em 1971, com a chegada de um novo governo, a República Democrática do Congo passou a se chamar Zaire, mas após o fim de uma guerra civil em 1997, o Zaire passou a se chamar novamente de República Democrática do Congo. 2. Pérsia A Pérsia se chamava por esse nome até 1935, quando um decreto mudou seu nome oficialmente para Irã. 1. Estados Unidos do Brasil Os Estados Unidos do Brasil foi o nome oficial do nosso país de 1889 até 1969, quando passou a se chamar República Federativa do Brasil. E aí galera, beleza? Então, se você gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal para sempre ficar por dentro dos novos vídeos e desculpa aí um pouco, porque eu tive que fazer esse vídeo com tanto depressa, você sabe né? Período de férias, viagens, preguiça, morte, enfim, essas coisas. Ó, proje... não, morte não, mas enfim. Proje é só, até a próxima, valeu e é nóis! Tchau!